Meu nome é Antônio Carlos Anacoreto de Oliveira, meu apelido é Kuk, que é como toda a família, todos os amigos me chamam. Eu tenho 48 anos e sou vendedor e torcedor fanático do meu Coringão. Minha loucura é, há quase 30 anos, gravar todos os jogos, todos os gols do Corinthians. Eu comecei a gravar porque o grande momento do esporte, o instinto do programa da TV Cultura, passou a campanha de 83. E o apresentador sugeriu que gravasse. Aí eu comecei a gravar, assisti à noite, assisti no outro dia, nunca mais parei. No mesmo dia, passou o Corinthians e Náutico, e eu gravei também os dois gols da vitória do Corinthians. De lá pra cá, nunca mais parei de gravar. Gravei todos os jogos, todos os gols, todos os ângulos, todas as narrações de todas as emissoras. No mesmo dia, quando eu assisti a campanha de 83 à noite, eu falei, nossa, olha cada golaço do Sócrates, cada golaço do Casagrande, cada golaço do Zenon. A partir dali que eu assisti, assisti no domingo, assisti na segunda, assisti na terça, eu falei, nossa, é muito legal poder assistir isso. Aí a partir daí eu falei, assisti esse jogo do Náutico que eu gravei também com a vitória do Corinthians. A partir dali eu falei, nossa, não posso deixar mais de gravar. E nunca mais realmente deixei de gravar. Até hoje eu gravo todos os jogos e todos os gols do Corinthians. Ainda passa numa emissora, é um programa antigo, que é o Gol Grande Momento. Eu ainda gravo, mesmo tendo, eu gravo pra poder ter um material mais seguro, mais novo, né? O jogo mais precioso, porque há 25 anos eu estava atrás desse jogo, que foram os gols de Corinthians 8 a 2 na seleção de Trinidad Tobago. Numa troca que eu fiz com um colecionador aí, que só tinha, na verdade, dois DVDs. E de brindes havia o Corinthians 3, Atlantis 2, Atlantis do México 2, também de 82, que foram dois amistosos que o Corinthians fez lá nos Estados Unidos. Então, esse é o que eu considero o mais difícil, aquela figurinha carimbada, o mais difícil e o mais precioso do meu acervo. Além da campanha de 1979 que eu não tinha, e eu consegui do extinto programa também da cultura, os grandes momentos do esporte. Olha, a última vez que eu contei, eu tinha mais de 600 vitórias do Corinthians na íntegra. Quantas fitas eu nem contei mais, porque tá tudo aqui, né? Em 2005, quando eu resolvi converter o VHS pra DVD, eu passei todo o meu acervo pra DVD. E o ano passado eu fui conferir esse acervo em DVD. Metade dos meus DVDs não funcionavam. Falei, nossa, o DVD não é tão confiável assim. Aí eu tomei a decisão de continuar, não parar de gravar em videocassete. Eu andei ganhando alguns videocassetes, andei comprando no LX, lá, nesse site de venda. Porque eu tenho ali mais de 10 videocassetes que já estão quebrados, que não acha conserto mais. Então, eu tenho... na verdade eu tenho videocassete desde 1990, né? Mas eu tive que comprar alguns, eu ganhei alguns, eu pedi, alguns amigos doaram. Até agradeço as doações. Mas, não dá pra parar de gravar em videocassete, porque realmente o DVD não é tão confiável. E assim, é... De VHS pra DVD, e DVD eu gravo em arquivo. Então eu tenho 3 notebooks lotado, e 6 HDs externos lotado com arquivos, jogos na íntegra. Gols e melhores momentos do nosso Corinthians. O cuidado que tem que ter é um... é assim, eu perco vários dias com esse cuidado, que é pegar todas essas fitas aqui, a cada 6 meses, rebobinar essas fitas. A cada 6 meses tem que fazer esse trabalho pra que as fitas não embolorem. Então é um trabalho... Olha, olha o tanto que tem de fita. Não é fácil o tipo de trabalho, mas eu tenho que fazer, porque eu amo isso daqui, eu amo fazer isso daí. Isso é meu hobby predileto. Por exemplo, tem fita zero lá. Na fita zero tem... O Corinthians ganhou de 3 a 2 do Santos. Tá lá registrado. Tem a campanha de 77. Tá lá registrado. É assim. E assim, tem de 2 a 6 horas que eu gravo esses melhores momentos. Então, eu vou até contar um episódio que eu fiz uma fita pro Cristóvão agora recentemente, com todos os gols dele, que ele tava de técnico do Corinthians. Eu fiz um DVD com os gols dele. Então, assim, eu olho num arquivo e vou vendo onde tá o gol. Eu vou passando pra frente, aí eu aperto play na fita e rec no DVD. E assim eu vou fazendo edição dos gols específicos de alguém, entendeu? Sem a ajuda da minha família seria impossível. Eu vou no estádio, a minha esposa Alessandra, meu filho Rodrigo, minha filha Juliana, eles ficam aí. Quando eles não vão no estádio comigo, sempre alguém fica pra poder fazer essa gravação. Às vezes eu vou com meu filho Rodrigo, minha filha Juliana pro estádio, a minha esposa Alessandra, ela grava esse jogo pra mim. Até hoje. É uma parceria mesmo, hein? Muito obrigado por eles me ajudarem, inclusive. Sou muito grato a eles. Não, ela é uma guerreira por fazer isso daí. Qual mulher faz isso? Ou se ela dá uma resmungadinha assim, pô, tem que gravar? Tem, tem que gravar. Me ajuda aí. Ela dá uma reclamadinha, dá uma reclamada, mas ela vai lá e grava. Eu passei a minha vida vivendo em função do meu Corinthians, porque eu amo isso daqui. Eu amo Corinthians. Então eu nunca vou. Eu só vou parar de gravar o dia que eu morrer. Corinthians 10x1 no Tiradentes. Olha que coisa linda, ó. Corinthians 10x1 no Tiradentes de 83. Quatro gols do Dr. Sócrates. Ah, eu gosto muito de ver aquele Corinthians 7x1 no Santos, que o Carlitos Tevez emplacou vários gols. Aquele 7x1, um golaço de virada que ele fez. Eu gosto muito daquele. Mas eu gosto muito de ver as campanhas de 77 que eu tenho completa. As campanhas de 82 e 83 que eu tenho também completa. É a época que eu mais gostei do que o futebol mesmo me atraiu. Foi nessa época, né? Aquele time que tinha Sócrates, Casagrande, Birubiro, Zenon, Vladimir, Zé Maria. Esse time foi, assim, encantador. Foi ali que realmente eu me apaixonei pelo Corinthians. Eu ia muito no estádio nessa época. Ah, é difícil mensurar, assim, o valor. Mas é inestimável, né? É um negócio formidável. Não dá pra colocar, assim, um valor nisso agora. Nesse momento eu não consigo calcular porque é uma coisa que sempre foi feita com muito amor, é um hobby, é realmente um arquivo muito valioso. Agora, quanto de verdade, de fato, vale, eu não sei. Eu sei que pra mim vale muito porque é uma das coisas que eu mais amo fazer. Já, já teve gente que já me falou que o dia que ganhasse na Mega Sena vim comprar meu acervo. Já aconteceu isso já. O dia que eu tiver dinheiro eu vim comprar teu acervo. Isso já aconteceu. Mas, como é muito difícil alguém ganhar na Mega Sena, né? Ainda não aconteceu. Isso aqui vai ficar pra mim pra sempre. Eu amo rever esses gols. Não tem como eu tô a leve embora. Não dá. Não dá. Tô a leve embora. É seu. Por um milhão de dólares. Não dá. Não dá. Isso é meu. Isso é amor. É Corinthians. Não tem como. Eu vou te dar uma resposta que é a mais pura verdade. O Corinthians é diferente de tudo. Só um corintiano consegue ter essa proeza de fazer, de colecionar uma camisa, de colecionar ingresso, de ter esse acervo. Amor igual um torcedor tem pelo Corinthians, nenhum outro tem. Nós somos muito invejados porque nós amamos demais o nosso clube, os poderosos Timão.